Música É, na verdade, até chegar o túnel aqui é porque é de chatão, sabe? Aqui pra lá fica tenso, somente. Aqui é o pessoal que troca. Vim aqui visitar a escola de samba Paraísos do Tu e o Ti. E o Alex disse que vai fazer o sambar, aprender a sambar em uma semana, tá ali ó. Vai sim, vocês todos vão poder ver. Vamos ver se eu vou aprender. Olha gente, eu vim conhecer aqui a escola de samba. E eu tô encantada com isso aqui que eu nunca tinha visto, né? Então olha só as coisas todas desmontadas. Ai, o povo falou que daqui a algum tempo, aqui fica cheio de gente o tempo todo. Eu ganhei esse boné aqui bem estiloso. Tá só um pouquinho, um grande só um pouquinho. O Wagner ganhou esse outro aqui. O do Wagner é tipo rico, né? Mas o meu também é bonitão. Aqui o presidente da escola. Ele é tímido. Ó. Daqui dois meses eu vou estar assim, ó. Hoje o jantar vai ser a luz de vela, queridos e queridas. Olha só. Essa coisinha. E esse amor aqui, coisa mais linda. É sensual, hein, garota? Com essa vista aqui bem legal. E com esse boy aqui maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.